Vai, vamos embora! Eu tô bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser o dono A garinha da beleza Foi o dia mais feliz Que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado De repente destruiu Ao ver a loira fervendo Sem medo e soando frio Parei o carro depressa Na travessia de um rio E quando eu fui buscar a água Que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus Com meu carro ela sumiu Somente um bilhetinho Na extra eu encontrei Quando acabei de ler Emocionado eu fiquei Tome leite é laticia Por você me apaixonei Só peço que me perdoe O golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança O seu carro eu levarei Me procure por favor Quando me der seu amor O carro me entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placas Mas vou dar a transmissão É branca e tem uma loira Charmosa na direção Dou um carro de presente A quem fizer a prisão Ou ela pegou o barucado Já dei a absolvição Mas vou lhe dar o castigo Vai ter que viver comigo Por combate meu coração Eita, parque Eita, parque Valeu Valeu Aperta aqui Aperta